Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite eu faço o voto de estar na Tua casa sete semanas. Senhor, me dê força, coragem, determinação nessa caminhada em nome de Jesus. Agora na melhor posição, acertado de joelhos ou de pé, vamos formar agora mais um erro, dessa poderosa corrente das sete orações, o ano do recomeço em nome de Jesus. Senhor, me dê força, coragem, determinação nessa caminhada em nome de Jesus. Senhor, me dê força, coragem, determinação nessa caminhada em nome de Jesus. Como uma infecção física ou espiritual Meu Deus, só venha-se agora A tua mão poderosa e invisível Vai tocar agora neste corpo agora Viva, onde houver alguma doença Aonde houver algum mal Seja agora arrancada pelo poder Do nome de Jesus Cristo Meu Deus, só venha-se a carne Dos ossos, a pele, do sangue Oh, meu Deus, tira agora Toda a infecção deste corpo agora Tira agora, toda cada lado Minha filha, pide o papai Norte e coluna, toda a cabeça constante Todos os braços, todas as pernas Tira agora todo o caroço Caroço na garganta, caroço nos reis Oh, meu Deus, só venha-se agora Uma cirurgia espiritual Em nome de Jesus Cristo Meu Deus, só venha-se agora Todo o caroço, arranca agora Todo o câncer, toda a AIDS Sai agora, meu poder Do nome de Jesus Cristo Meu Deus, só venha-se a minha Meu pai, meu cabelo Meu pai, meu coração E nós agora liberamos A palma de vitória Que é esse homem que caia sobre ele Oh, meu Deus Essa pessoa, meu pai, se torna Com a mente inventada Meu Deus, vai tocar novamente agora Essa pessoa, meu pai, não chega à noite Ela ouve vozes Ela vê burros Meu Deus, comecei-se a arrancar agora Toda a insônia Tira agora Todo o câncer de morte agora Em nome de Jesus Cristo Meu Deus, essa pessoa se encontra Desentregada Individada Meu Deus, vai dar as portas Toda mais de currículo Da carteira de trabalho Meu Deus, os senhores advogados, advogados Juízo, juiz Meu pai, essa pessoa Ela tem uma causa da justiça Vai de encontro agora Meu Deus, muda a história Muda a transformação agora Pelo poder em nome de Jesus Cristo Meu pai, essa pessoa, meu Deus, seu filho Meu Deus, se encontra Na sua escolonia No nome de Jesus Cristo Oh, meu Deus, das goias Vai de encontro agora Aonde é que ele esteja agora Até mesmo o preço Muda o prato Tudo em nome de Jesus Cristo Meu Deus, o poder em nome de Jesus Cristo Meu pai, sobre a sua vida Não vale ter parentes Não vale noção E nós liberamos A palavra de vitória Sobre o teu povo Nesta noite E nós corramos E nós concluímos Nós, o medo E esta tolerância Corrindo, acerturações O ano de começo Em nome do Pai Do Pírio E do Espírito Santo Amém E amém Graças a Deus Amém Segure a sua mão A fotografia A peça de roupa A chave da casa A chave do carro Vamos fazer agora A oração da vitória Em nome do Senhor Jesus Poderoso e exaltado Pai Nesta hora Pai Nós colocamos Essa causa Pai Que parece possível Em tuas mãos Pai Em nome de Jesus Meu Deus Começa a operar Neste momento Sobre a vida deste Pai Que encontra desempregado Ah Pai Sobre este Pai Que pela fé Nossa cadeira de trabalho Vai trocando agora Meu Deus Na vida desta pessoa Que as portas Vêm se abrir Neste instante Meu Deus Não é pra ontem É pra agora Senhor Meu Pai Ele tem necessidade Deus Dos recursos Pai Do suor Que vem do teu corpo Assim como é a violência Do Senhor Ah Pai Essa mãe Oh Deus Que você está volto Nesta cadeira de trabalho Que ela tem Para o teu filho Do teu marido Ah Deus O mal Que está trazendo a mal Que está trazendo a intriga Que está trazendo a confusão Sobre a estrada Que o Senhor possa dar a vitória Neste momento Pai Ah Pai Aquele que está trazendo a desistir Meu Deus Oh Pai Que a pessoa Que encontra ali Naquele reino Acampado ali Pai Oh Deus Aqui no hospital Meu Deus Do Senhor Eu posso agora Pai Tocar a alma Desta pessoa Tocar agora No corpo Isso Desta pessoa Que tudo mal Pai Tudo aquilo que vem Para tentar tirar Sua vida Caia por terra E o Senhor Devolva ali Ter ela a vitória Em nome de Jesus A senhora Oh Pai Entenda na vida Da tua igreja Tuas mãos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E a igreja Aplauda o Senhor E o nome de Jesus Queridos Já sempre foram os gozos Já estamos finalizando O nosso culto Quem foi abençoado hoje? Amém Amém Quarta-feira tem mais? Amém Domingo tem mais também Irmãos É Veja bem Domingo Nós temos culto Você que é visitante Sete da manhã Dez da manhã E às dezoito horas E temos culto Na parte da manhã Na sexta-feira Às nove da manhã também É Está chegando Já estamos aí Entrando na casa No mês de abril No dia 14 de abril Vocês estão convocados Intimados A participar Do sermão da montanha Vamos Bom Sexta-feira Faixão Quem for viajar Viaja Depois Vem o dia Se você Estar Aventar Mas Você que vai viajar Querido Olha Eu estou pedindo com muito carinho Para vocês Virem cedo Chegar cedo Porque Foi estendido Para a nossa região Então Você precisa chegar cedo Pegar os melhores lugares Né Para participar Desta festa linda E traga o seu pão O seu peixe Para ser consagrado Em nome do Senhor Jesus Amém Então Sexta-feira da paixão Oito horas da manhã Eu conto com cada um de vocês aqui Em nome do Senhor Jesus Querido Domingo também É a premissa Do grupo de homens Então Vocês estão convocados Cadê os homens aqui? Amém Eu acho Eu não sei Mas eu acho Que o O Presidente O Adão O pastor Adão Ele tinha que colocar esses homens São muito quietos Homens Eu preciso Nós precisamos de vocês amanhã Aqui Às 19h30 Não falte Por favor Amém Queridos Quero aqui agradecer Então o missionário Edson Rapaz Que eu vou falar mais vezes O missionário Emmanuel Emmanuel Porque eu tenho Um filho e sobrinho Emmanuel Então eu não vou esquecer mais nada Fala em casa Amém Vamos orar pela vida dos funcionários Em nome do Senhor Jesus E dentro dessa oração Eu queria Apresentar a vida Irmão da Tati Charizão Charizão E também a filha do José Paulo Como é que ela chama? Se vem Se vem Também Amém Queridos Vamos se ver As mãos Todes esses missionários Os homens de Deus Que o Senhor possa Continuar abençoando Esse ministério Esse chamado Que não é fácil Mas que você possa Ser profeta de Deus Para abençoar a vida deles Em nome de Jesus Senhor Deus E a terra do Pai Neste momento Então eu estou Pedindo ao Senhor Que o Senhor continue A Deus Usando A Deus Os Teus filhos De uma maneira sobrenatural Nessa caminhada Nessa chamada Meu Deus Que o Senhor possa Arrependir Meu Pai Com toda graça Sobre a vida deles Meu Pai Que aonde eles foram Para que eles possam Ser usado pelo Senhor Meu Deus Venha abençoar As suas famílias Venha guardar Venha proteger Meu Deus Que aonde eles foram Que as mais ricas Pensas Elas sobre a vida Desses homens Meu Deus Que esse chamado Pai Nosso Pai Esse escondido Pai Dessa nação Meu Deus Que essa nação Venha conhecida Pai Esse chamado Desses homens Deus Derrama Pai A Tua A Tua Chequená Sobre a vida deles Em nome do Senhor Jesus Pai E nós oramos Pela vida Senhor Dos chaves Ramos E pela Cirene Meu Deus Que o anjo Da cura Passe agora Pai Nessa enfermaria Meu Deus Levando a cura Pai Deus Venha guardar Venha proteger Venha restaurar Pai O corpo físico Deus Nós sempre prendemos Glória Meu Pai Em todas as Eguerras Toda em verdade Sobre estes corpos Em nome do Senhor Jesus Pai Sobre estas vidas Não vale Não vale Noção E nós abençoamos Em nome do Senhor Jesus Pai Eu agradeço Também Meu Deus Que a vida Vem Meu Pai Que hoje Deus Está no nosso Que o Senhor Possa Abençoar A vida De cada Aldeza Que a gente Pode Parte E que Deus Estou presente Meu Deus Que a unção Seja derramada Ainda mais Sobre a vida Dez Em nome Diz Jesus Amém E amém Eu queria chamar aqui O missionário Emmanuel Cada vez Está fosfona Amém 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 Como está bem Dando a bênção A fosfona Que o grande Amor de Deus Pai E a graça De Deus O Filho E a doce Consolação Do Espírito Santo Esteja com todos E com todos Permanecerão Amém Graças a Deus Com nós E o amor de Deus Amém 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.